Minuto Aromático Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Estamos de regresso ao Minuto Aromático na edição desta manhã de quinta-feira. Muito bom dia Cristina. Hoje temos uma notícia muito triste para todos os ouvintes da Rádio Alto Minho. Este é o último Minuto Aromático, é verdade. E agora Cristina, como é que vai ser o ano 2020 sem as tuas dicas aromáticas? Bom dia Rui. Também tenho muita pena que este seja o último episódio. Mas vai ser um ano excelente para todos de certeza, 2020. E também todos os vídeos dos Minutos Aromáticos estão disponíveis no website da Rádio Alto Minho e também no canal do YouTube da Aromáticas Vivas. E também em ambas as páginas do Facebook da Rádio Alto Minho e também da Aromáticas Vivas. Qual vai ser este nosso último tema nesta edição de quinta-feira? Então, para o último tema, eu coletei as três dúvidas mais frequentes que nos colocam. Já foram todas aqui respondidas, mas não custa nada voltar a responder. É sempre um excelente tema para terminarmos esta série de programas. Qual é a tua primeira sugestão? Então, a primeira questão que nos colocam imenso, e pode parecer até um pouco ingênua, é se todas as ervas aromáticas são para comer. E claro que respondo que sim. As folhas, os caulos e muitas vezes até as flores das próprias ervas aromáticas são comestíveis. Apesar de já utilizarmos há muito tempo a salsa, os coentros, etc. Ainda não estamos totalmente mentalizados que todas as plantas aromáticas são comestíveis. Muitas variedades ainda são vistas apenas como decoração ou até para dar um bom cheiro. Mas já noto alguma diferença ao longo destes 10 anos de existência de aromáticas vivas? E penso que cada vez mais vai ser normal a utilização de cada vez mais variedades diferentes de plantas aromáticas. Sim, é verdade. Ainda não estamos totalmente habituados. E ao longo destas semanas mostraste de facto ervas aromáticas que, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. Como por exemplo a erva azeda ou só rei dos bosques. Nomes que me ficaram, mas que de facto até aquela altura ainda não tinha presente na minha existência. Mas sim, penso que as pessoas procuram cada vez mais produtos diferentes e saudáveis. E o conhecimento também é maior. E outra dúvida. Então, a segunda e a terceira dúvida foram aqui tema desde o início desta rubrica, que é como cuidar e onde utilizar as ervas aromáticas. Já falámos aqui tanto destas questões e também depende de cada variedade. Deixo aqui o desafio final para assistirem aos vídeos do Minuto Aromático, onde falo sobre os cuidados, onde falo sobre as utilizações culinárias de cada erva aromática. Tal como podem acompanhar também nas nossas redes sociais e no nosso website. Acho que já não existe desculpa para estas dúvidas persistirem, porque existem imensos canais onde as pessoas podem informar. De facto, não existe mesmo desculpa. Eu mesmo também aprendi imenso ao longo destes 35 programas que tivemos de Minuto Aromático. E devo confessar que também tenho utilizado mais ervas aromáticas lá em casa. E acho que todos devemos também cumprir este desafio final. Obrigado, Cristina. Em jeito de despedida, obrigado por estas dicas muito aromáticas e valiosas. Desejo-te, obviamente, um excelente ano de 2020 a ti e Aromáticas Vivas. E espero que, enfim, continuem a existir novidades aromáticas. E quem sabe aqui também na Rádio Alto Mingo, no próximo ano. Sim, quem sabe. Vamos ver. Também desejo um excelente 2020 e continuação de bom trabalho também aqui na Rádio Alto Mingo. Ficamos nessa expectativa e com esse agradecimento também por esta parceria ao longo dos últimos meses. Cristina Oliveira, muito obrigado pela disponibilidade. Também a Aromáticas Vivas pela parceria. E voltamos, quem sabe, então em breve ter a vossa presença aqui. Muito obrigado e um ótimo 2020 para vocês. Obrigada. Bom 2020 para todos. Minuto Aromático, o mais fresco da sua cozinha é uma oferta de Aromáticas Vivas. E, já sabem, se perderam algum dos minutos aromáticos das últimas edições ou se quiserem rever todos eles, estão disponíveis através das plataformas digitais que aqui enumeramos, seja através de Aromáticas Vivas, seja através da Rádio Alto Mingo, em radioaltominho.pt e também através das páginas de Facebook, onde podem também, por exemplo, acompanhar algumas receitas sabrosas, como aquelas que ainda há bem pouco tempo aqui trouxemos a antena, nomeadamente no nosso Minuto Aromático. Então, um excelente 2020 aromático também para todos. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático.